Loma Váqueres Loma Váqueres Ano sumo medical, kaito sa, kaito sa Irohava ke, moito bizar Palaverex, geledukamex Poi m-am zica, e, din nou, uchez Palaverex, geledukamex Pretunem si vis, te-rao Ano sumo medical Pretunem si vis, te-rao Ano sumo medical Kaito sa, kaito sa Irohava ke, moito bizar Palaverex, geledukamex Poi m-am zica, e, din nou, uchez Palaverex, geledukamex Palaverex, geledukamex Música Música O mal a querer, pronto do que sabe Palavre pires, che nem tu camis Poi mantecames, e na oké Palavre pires, che nem tu camis Palavre pires, che nem tu camis